Música Estamos sobrevoando a BR-116, quilômetro 494, sentido Feira de Santana, Bahia, Rio de Janeiro. O que estamos vendo aqui, nessas imagens aéreas, é uma coisa diferente, maravilhosa de se ver, e que faz a paisagem aqui do rio Paraguaçu ser uma paisagem diferente das que a gente está acostumado de ver. A gente vê aí a ponte do rio Paraguaçu, o leito do rio, e também as margens, as margens já invadidas até, pelo volume de água que caiu durante esses dias, aqui na região de Rafael Janeiro, região de Achão do Jacuí, Enfim, foram centenas, centenas de milímetros de água que caiu, formando essa paisagem aí, maravilhosa. A gente vê as estruturas da ponte, e o fluxo que se mantém contínuo, porém diminuído, lógico. Os motoristas que tragam sobre a ponte, pela curiosidade, de fato, nunca viram o rio transbordando como está nesse momento. Então eles diminuem a velocidade de fato, tiram foto com seus celulares, provocando até algum perigo. A gente presenciou ainda algumas fiatas bruscas, mas é uma situação inusitada. As plantações estão cobertas. As plantações cobertas com volume de água. Ali você vê o Paraguaçu, um bairro do município de Rafael Jameiro, onde, pelos seus postos de combustível, ela está aí preservada, devido a estar sobre uma colina. A gente sobrevoando, nós estamos aqui, mais ou menos, a uns 300 metros, 200 metros de altura, mas a gente pode ver que realmente tomou completamente o leito do rio. No horizonte a gente vê água, muita água, muita gente pescando. As comunidades que ficam, a gente pode contar ribeirinhos, de fato, ficam ali, as margens do rio Paraguaçu, estão muito feitas. A gente vê a peste, principalmente, o pessoal que está se contactando e outros muito preocupados com o nível do rio que sobe. Cada vez mais está subindo. Nós já temos, de Riachão de Jacuí, a notícia é que há dezenas de desabrigados, as margens de uma ponte que cederam e já está até pedindo ajuda pela internet. As autoridades também estão providenciando a riachão da ponte do rio Paraguaçu. Aí você vê as estruturas da ponte do rio Paraguaçu, as carretas que passam pesadas, a gente pode ver ali, do lado superior, cegonhas, baús. E aí, pertinho, nossa câmera está chegando muito próximo do leito do rio, mostrando que as estruturas estão impecáveis. Essa ponte foi muito bem feita, muito bem estruturada, e não existe nenhuma possibilidade de comprometimento estrutural dessa ponte. O fluxo, como citei no começo da reportagem, continua intenso, porém lento, devido aos curiosos. A gente pode ver uma casa que está encoberta. Não sei de fato se é uma casa que está encoberta, algum depósito, mas tem ali uma estrutura, como parece ser, de uma casa que está no telhado. Nos comentários, vocês podem até dizer a que pertencem essas casas, a que pertencem todos esses, essas fazendas, né? A gente vê até plantações ali, a lagar. Rafael de Andeiro também, que é um município que pertence, que faz o fluxo dessa ponte, o fluxo de rio, que vem das cabeceiras que pertencem a Rafael de Andeiro. Choveu barbaridade, choveu ruim. A gente vai estar fazendo também um sobrevoo por onde passou a segunda toda em Rafael de Andeiro. Graças a Deus, não teve nenhum tipo de surpresa. A gente pode ver no leito do rio que ele tomou realmente o tanto que era de pasto de cultura, de alguns legumes, de algumas plantações, e ele tomou completamente. Sem reverência nenhuma, tomou conta do rio Paraguaçu na BR-116, quilômetro 494. Nós ficamos por aqui. De breve, outras imagens aéreas de outras localidades para todos vocês. Um abraço.